Por que eu não engravidei com a FIVI? Hoje é nosso último bate-papo desse 2018 e quero compartilhar com você um vídeo que vai ser uma live que vai ser ótima, discutindo, como sempre, de uma maneira simples e prática as respostas de por que eu posso não engravidar quando eu faço uma fertilização in vitro. Quais são as expectativas que temos que ter, quais são os pontos importantes quais são os pontos fracos do tratamento de fertilização in vitro e onde você consegue fazer diferença para um resultado positivo e evitar aquele resultado negativo. Um forte abraço e espero vocês hoje às 19h45 ao vivo aqui nas redes sociais. Um forte abraço, compartilhem, até mais!